Aposentadoria por idade em 2022. Eu falei que a aposentadoria por idade em 2022, a aposentadoria é uma espécie, é uma espécie da aposentadoria, e ela, em relação ao homem, ela não foi afetada. Agora, em relação à mulher, ela foi, eu diria assim, muito afetada. Muito afetada. Agora, presta atenção numa coisa, porque você vai poder ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas se enquadram nessa disposição. Muitas pessoas só vão poder se aposentar por idade, pela questão da idade. Então, vem comigo que vamos entrar no tema, presta muita atenção para você entender aqui as nuances, e aí você vai poder se enquadrar ou ajudar alguém, ajudar uma pessoa. Esse vai ser o nosso compromisso. A gente pegar esse conhecimento e levar a orientação para ao menos uma pessoa. Isso vai gerar uma linha, uma carreira, uma linha do benefício, uma linha do bem, uma jornada do bem, uma corrente do bem. E isso é o que nos interessa. Legal? Então, vem comigo aqui, aposentadoria por idade. A gente fez aqui um esqueminha legal, que é para que você tenha um entendimento melhor. Me acompanha aqui, vem comigo aqui e vamos lá. Para a gente entender, hoje, a gente tem que ver como era. Como era o quê? Antes da reforma da Previdência. A reforma da Previdência começou em 13 de 11 de 2019. Novembro de 2020 e novembro de 2021 já passou dois anos. Nós já estamos em maio, maio de 2022. Então, já passou dois anos e quatro meses. Quatro meses desse negócio e muita gente ainda está desinformada. Então, como é que era? Boleza, né? A mulher se aposentava com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Como era? A mulher se aposentava com 60 anos e 15 anos de contribuição. Tinha que ter 60 anos e 15 anos de contribuição. Na agricultura, isso aqui é um pouco diferente, né? Na agricultura é um pouco diferente. Na agricultura, a mulher se aposenta por idade com 55 anos de idade. Só para a gente ter aqui essa outra informação extra. E o homem se aposenta com 60 anos na atividade rural, tendo que comprovar 15 anos de atividade rural, tá? Muito bem. E o homem, eu já acabei de falar, o homem se aposentava com 65 anos, e 15 anos de contribuição, legal? Então, isso é como era. Como era lá antes da... Como era antes... Como era antes da data da reforma, legal? Muito bem. Agora, vamos ver. E o valor? O valor, como era calculado o valor da aposentadoria? Eu volto aqui a aproveitar para dizer que a pergunta importante que vocês devem fazer sempre é assim, ó... É qual é o valor da aposentadoria? Não é quando vai ser a aposentadoria, é qual é o valor que vai ser a aposentadoria. Pode até... Vamos lá. Pode até perguntar quando vai ser a aposentadoria, mas é muito importante também perguntar quanto vai ser o valor da aposentadoria. E como é que era feito o cálculo do valor da aposentadoria? Era bastante simples. O valor era o quê? As 80 melhores contribuições. Era a média das 80 maiores contribuições. Pegava a média das 80 maiores contribuições. Isso fazia com que o salário de benefício, que é a média, ficasse muito próximo, igual, à remuneração que a pessoa tinha. E aí, o fator previdenciário, na aposentadoria por idade, ele era só utilizado se ele só fosse positivo. Então, às vezes, o fator previdenciário ajudava a elevar o valor do benefício. Porque o fator previdenciário é assim, ó... O fator previdenciário funcionava assim. Quanto menor a idade, maior a incidência do fator. Ou seja, mais ele roubava. E mais ele reduziu o valor. Quanto menor, quanto maior a idade, menor a incidência do fator previdenciário. E tinha vez que, somando a idade, somando a idade com o tempo de serviço, ia gerar um fator previdenciário positivo. Significa o quê? Que a pessoa ia receber 1 vírgula alguma coisa. 1 vírgula 20, 1 vírgula 18. Esse 0,18, esse 1 vírgula 18, significava que a pessoa ia receber um percentual acima da sua contribuição. Então, era muito ótimo. Então, quando o fator previdenciário fosse positivo, podia utilizar. Era uma faculdade. Era uma faculdade do contribuinte. Você veja que era muito bom. Aposentadoria e puridade era bom pra caramba nesse aspecto do valor do cálculo. Como é que se calculava. Legal? Isso é como era. Agora, vem comigo aqui para nós entendermos como é que ficou a brincadeira. Como é que ficou depois da reforma? Ah, como é que ficou depois da reforma? O homem, né? O homem foi... Não houve alteração porque ele ficou com 65 e 15 anos de contribuição. Então, o homem não alterou nada. O homem continua igual. 65 anos, 15 anos de contribuição. No mínimo, 15 anos de contribuição. Legal? Ok? Muito bem. E agora, vamos ver em relação a questão da mulher. Como é que ficou a mulher? A mulher houve alteração. 15 anos de contribuição. 15 anos. Pra mim, me aposentar por idade tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Agora, a idade, a idade foi alterada. Começou lá em 2019 com a data da reforma. Começou com 60 anos. Que eu já era, né? Já era 60 anos. Então, o que eles fizeram? Aumentou 6 meses por ano. Então, em 2020 foi pra 6 anos e meio. Em 2021, pra 61. E agora, em 2022, 61 e meio. Então, agora, agora, esse ano, se alguém for encaminhar o benefício, 15 anos de contribuição, a mulher vai ter que ter 61 anos e meio. E ano que vem vai fechar em 62 anos. Então, depois de 2023, lá em 31 de dezembro que vai mudar, tá? 31 de dezembro de 2023 vai ser 62 anos. Compreendeu? Então, o que houve de alteração? 15 anos de contribuição continua igual. O que alterou foi a idade mínima, tá? Então, se não tem 61 anos e meio agora, em 2022, 2022, isso vai valer, agora está valendo ainda os 61 anos, né? Porque os 61 anos e meio vai ser lá em 31 de dezembro de 2022. E os 62 vai ser lá em 31 de dezembro de 2023. Legal? Capitou o negócio? Beleza? Tá? Muito bem. Vamos, então, aqui ver agora como é que ficou o valor. Como é que ficou o valor? O valor ficou o seguinte. O salário de benefício, o salário de benefício, que vai ser 100% de todas as contribuições, então já houve uma alteração. O salário de benefício vai ser agora 100% de todas as contribuições. Todas as contribuições. Antes era pegado as 80 maiores contribuições. Agora não, vai pegar 100% do salário de benefício. O salário de benefício é igual a 100%. Todas as contribuições. Aí vai ser aplicado um percentual de 60%, mais 2% para cada ano, que a mulher trabalhar acima de 15. Acima de 15 e, no caso do homem, acima de 20. Então, você veja que essa forma de cálculo aqui é a forma de cálculo igual às demais aposentadorias. Aposentadoria por idade é essa. Aposentadoria especial é essa. Aposentadoria com 35 anos e a idade mil de contribuição é essa. Na aposentadoria por sistema de pontos é essa aqui. Na aposentadoria por incapacidade permanente é esta aqui. Só vai escapar do pedágio de 50% e do pedágio de 100%, que não é essa a forma de cálculo aqui. As demais aposentadorias é a mesma forma de cálculo. Gostou desse conteúdo? Então, não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então, o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ajo, ajo como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí